Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Mando-te hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar é buscar conhecer, respeitar e obedecer. Talvez você e eu tenhamos às vezes dúvidas do nosso amor para com Deus. Achamos que Ele está longe, que é um ser distante e esquecemos que Ele mora em nosso coração. Como dizia Santo Agostinho em suas confissões, Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava e me lançava, disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Estavas comigo e eu não estava contigo. Se não sentimos a Deus dentro de nós, é porque enchemos este nosso coração de tantas coisas que não são dEle. Ficamos aflitos, desassossegados e com medo. Gostaria de pedir a você que nesta noite, em meio às suas orações, Fizesse comigo esta, se declarando a Deus, se comprometendo a novamente buscá-Lo no lugar certo. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, porque me conheces até o fundo do meu ser. Vós sabeis que eu vos amo, mesmo que não consiga exprimir na oração. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, mesmo que eu não consiga mostrar-vos o meu amor como queria. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, mesmo que eu me pergunte se meu amor é sincero e verdadeiro. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, mesmo que eu não sinta nada deste amor que gostaria de doar-vos. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, e que para mim, viver significa amar-vos. Senhor, vós sabeis muito bem como anseio entregar-me interiormente e que estou sofrendo, por não conseguir amar-vos com mais magnanimidade. Senhor, vós sabeis que eu vos amo, e que esta certeza ilumina as dúvidas e angústias, e que isto me encoraja para amar-vos ainda mais. Porque sabeis da verdade do meu pobre amor, e mesmo assim o estimais. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL